0,375 ou 375 milésimos de um número equivale a 1.125. Qual é este número? Pausa o vídeo, tente fazer, coloque nos comentários qual foi a resposta que você conseguiu chegar. Meu nome é Tamir e sou professora de matemática. Vem comigo, gente! Vou explicar de uma forma muito simples para vocês entenderem. Vamos lá! Podemos resolver de diversas formas. Podemos transformar esse número aqui em porcentagem ou podemos fazer ele em decimal também, que também dá certo. Vamos lá! 0,375 equivale a 1.125, ou seja, corresponde a 1.125. E queremos saber qual é este número, inteiro. Qual que é este número inteiro? Como aqui está em decimal, o número inteiro, nós queremos saber? Ele inteiro, uma unidade. Corresponde a qual número? Não sabemos! Agora, como é uma regrinha de 3, e essa regra de 3 ela é diretamente proporcional, porque um número aumentou, um outro número também vai ter que aumentar. Então, nós vamos multiplicar cruzado. 0,375 vezes x dá 0,375x igual a 1 vezes 1.125 é 1.125. Pelo método prático, esse número está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 1.125 dividido por 0,375. E aí, como que nós vamos fazer essa conta de divisão? Muito simples, muito tranquilo. Vamos lá! 1.125 dividido por 0,375. Para a gente fazer a conta de dividir com o número decimal, que é número com vírgula, vamos igualar as casas decimais. Temos 3 casas decimais, quer dizer que aqui também tem que ter 3 casas decimais. Então, a gente coloca... Opa! 0,0,0 e a vírgula aqui. Então, nós igualamos as casas decimais. A partir do momento que a gente iguala as casas decimais, a gente pode tirar a vírgula. Aí, ó. Só que, ó, 0,375 é igual a 375. Concordam? Beleza! Então, vamos lá! 1 divide por 375? Não divide. Nem o 11, nem o 112. 1.125 divide. Então, vamos pegar ele. Aí, a gente faz 3 vezes 375, que vai dar 1.125. Que não vai dar nada aqui. Como já acabou a conta e esses zeros aqui, nós vamos abaixar eles e já podemos subir eles direto aqui, pelo método prático, né? Então, x é igual a 3.000. Quer dizer que este número inteiro corresponde a 3.000. Então, a resposta correta é a letra E, de excelente. Acertamos a questão. Se caso, quisesse fazer por porcentagem, poderia colocar aqui 37,5%, corresponde a 1.125, e 100% vai corresponder a quanto? X. E aí, faz a conta normalmente. Espero que você tenha gostado e tenha acertado também. Se caso errou, fique tranquilo que na próxima vai dar certo. Caso tenha gostado, deixe seu like e inscreva-se aqui no meu canal. Aprende! Compartilha! Aprende!